Chegou a hora do nosso papo de condomínio que a gente tem toda sexta-feira. E ó, deixa eu conversar com você agora sobre um assunto sério, porque a pandemia, você já sabe, tá aí, não acabou, não é? Mas muita gente, infelizmente, relaxou com as medidas. Não tá se cuidando mais direito. Em condomínios de Londrina, a reclamação é, tem morador que não tá nem aí pra regra, não adianta. E olha só esse vídeo, teve um visitante que partiu pra cima de um porteiro, porque disse, sabe o quê? Que não ia usar máscara. Olha só a confusão, ó. Ele vai pra cima do porteiro. Ele fala assim, eu não vou pôr máscara, não quero, e vai pra cima, vem pra mim aqui, e vai agredir o rapaz. Dá pra acreditar? Quer ver só? Vamos conferir a reportagem na tela pra você. Usar máscara, álcool em gel, distanciamento. Quantas vezes você já viu um recado desses por aí? E em condomínio, então? Mas, mesmo assim, com 22 meses de pandemia, tem gente que insiste em não seguir as regras. As principais reclamações ainda são a falta de uso de máscara, a falta de cuidados ao receber visitantes, ao receber prestadores de serviços, os vizinhos que não se cuidam, acabam circulando sem máscara, e isso acaba deixando todo mundo numa tensão, né? Nos últimos meses, uma das principais dores de cabeça dos síndicos tem sido essa, administrar de um lado o morador descuidado e do outro o vizinho na bronca, é claro. A administração, ela busca se pautar nos decretos e nas leis pra punir quem ainda insiste nesse comportamento, né? A gente aplica punições com base até nas câmeras, nas imagens, busca sempre orientar, só que muitas vezes acaba mesmo tendo esse desrespeito com os próprios moradores, né? E os vizinhos. Aviso é o que não falta por todo canto, né? Com certeza, muitos, né? Na verdade, não só aqui, né? Eu acho que a conscientização, ela tem que estar presente em todos os locais, mas muitas vezes falta bom senso mesmo na hora de usar a máscara e tomar os outros cuidados, né? Às vezes até com multa não é resolvida, a pessoa já foi multada e ainda continua agindo errado. Muitas vezes, inclusive acham ruim, querem discutir, sendo que a pandemia, ela tá, né? Dentro dos condomínios, a regra é muito clara. Nesse aqui, por exemplo, no centro de Londrina, ó, do lado do elevador tem um aviso, que é obrigatório o uso de máscara. Embaixo, bem destacado, que tem multa se você não usar. Agora, você acredita que tem morador que mesmo depois de pesar no bolso, continua sem usar a máscara? Em alguns casos, até quem vem de fora dá trabalho. Neste condomínio, em Recife, teve até pancadaria. O visitante partiu pra cima do porteiro porque não queria usar a máscara. Dá pra acreditar? Mas e como contornar a situação pra não chegar em um caso como esse? 18h22, complicado, não é, gente? A gente sabe que não é um problema só dos condomínios. É um problema, no geral, que a gente vive com algumas pessoas que ainda não seguem essas regras. Agora, vem pra mim aqui, porque é mais um dia do nosso Papo de Condomínio. O Jadson Molina, da Predial Condomínio, está junto comigo.